Antes da batalha, que você tá até tentando me desmerecer Só que infelizmente vou na parte e eu não tô fazendo rima Pra chegar aqui e provar alguma coisa pra você Na hora você é insignificante, pra mim a sua opinião não me leva num avante Eu acho que na moral se explica, no máximo o que você representa pra mim ser uma formiga Só que eu acho que você me irrita, até porque eu acho que tô fazendo essa rinha Já que hoje que você é essa tal formiga, eu vou representando a fuga das galinhas A fuga daquelas que tava presa, a fuga da cadeia, a fuga daquelas que até tava no artilheiro Até porque realmente eu acho que quando eu dou um tiro é certo que você, eu vou ser certeiro Olha ao redor, o tanto de gente que tá aqui, Tinker não se assemelhe Realmente você não tem que provar nada pra mim, tem que provar pra eles Por isso que eu faço isso, mostrando que a rima é uma dádiva Você falou de fuga das galinhas, galinha anda com galinha, águia anda com águia Tá vendo como é que é? Esse daqui que é o dilema Até porque, Bonaparte tá mostrando pra tu qual que é o problema Você falou que eu sou formiga, é pro provar que eu não sou vagabundo Se você não sabe, formiga é uma das raças que mais trabalha no mundo Tá vendo como é que é? Mano, é sério que é que eu tô ileso E tô vendo que você é magrinha e eu carrego dez vezes meu peso Tá vendo como é que é? Virou o beat, agora eu mostro que esse é o xilique Você falou que eu te desmereci, agora eu não tô à toa Nada a ver mano, não falei que sua rima não é boa Você tem que evoluir, esse daqui que é o problema Todos nós temos que evoluir dentro dessa cena Sabe por que mano? Esse aqui é o movimento Você tá parado no mesmo lugar, não buscando conhecimento Sabe por que? É sério que eu vou explicar Você deveria focar em treinar e estudar Correr atrás do sonho e não falar do meu Por isso que você sim me desmereceu Dizendo que ia me pisar, dizendo que eu era formiga Agora eu tô mostrando pra você qual que é essa trilha Até porque eu falo pros herdeiros Cabelo black palco pro alto, não é Lucas do formigueiro 1, 2, 3, 3, 2, 1 Sério que você chega na minha cara e fala que eu te desmereci Eu só mandei um ataque bom, por acaso você não era MC Acho que você deveria entender e não levar pro coração Até porque o que eu falo na rima nem sempre expressa só a minha opinião E não é questão disso mano, não é questão de te desmerecer Até porque eu cheguei aqui e o certo sempre que eu vou fazer Então eu acho que você se explica Até porque realmente não pode não falar o que eu tenho que fazer Pra poder um dia alcançar o meu corre Não é você que manda mano, não é você que vai falar o que eu tenho que fazer pra virar Na moral não é você que fala pra mim o que eu tenho que fazer ou estudar Até porque isso eu tô fazendo Só que eu acho que você tá moscando Não importa o que eu tô fazendo quando nenhum deles está olhando Bate palma pros MCs aí rapaziada É isso mesmo, já expliquei hein Vou pedir barulho pra um pro outro e pro terceiro round Só grita pra uma das três opções Quem finalizou foi a minha direita Tinker, quem acha que deu tinker faz barulho Diferentemente quem acha que deu meu mano bonaparte faz barulho Diferentemente quem pensa que deu terceiro round faz barulho Tá, vamos lá Quem acha que deu tinker faz barulho Quem acha que deu bonaparte faz barulho Quem acha que deu terceiro round faz barulho Bora parte dois a zero Bate palma pra tinker aí minha família